Antes de ouvirmos este capítulo deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos capítulos. Livro A Chama e a Flor Capítulo 6 Sol se ergueu frio e desanimador no quarto dia de viagem, e os ventos de leste começaram a atormentar. Os primeiros dois dias tinham sido relativamente calmos, a cada polegada de velame desfraudado o fleet voou de sul cara para frente, ondulando sobre as ondas. Agora o cordame cantava ao vento e o navio se esforçava enquanto abria seu caminho através das ondas de crista espumante. Estava pesadamente carregado e navegava baixo na água, embora fosse fácil de manobrar e reagisse bem ao leme. Brandon dirigiu o olhar para frente, para um baixo amontoado de nuvens no horizonte, guardou seu cestante e dobrou os mapas. O vento fustigava para valer nessa fria manhã e pressagiava mau tempo para mais tarde, mas ainda assim ele sorria para si mesmo enquanto descia, pois a viagem corria muito bem, faziam quase quarenta léguas por dia. Entrou na cabina, livrou-se dos mapas e do cestante e apanhou o bule de café no pequeno fogão, servindo-se em uma caneca. Enquanto sorvia a bebida quente olhou para Ritter, ainda adormecida em seu beliche, A mãozinha, parcialmente encoberta pela renda da camisola, jazia no travesseiro, travesseiro, o macio cabelo encaracolado preso sob ela. Ele pensou em seu calor e maciez de encontro a ele, e imaginou brevemente o quanto a moça lutaria se quisesse possuí-la agora. Ela se moveu levemente, como se consciente de estar sendo observada, e ele se obrigou a pensar em outra coisa. A garota espreguiçou-se demoradamente sob o edredom. Seus olhos se abriram vagarosamente, viu, e lhe sorriu um tímido cumprimento matinal. Nesse momento George bateu levemente na porta. Ela pulou do beliche, proporcionando a Brandon a rápida visão de uma linda coxa antes de arrancar fora a camisola e apressadamente embrulhar-se no roupão. A ordem de Brandon, o criado entrou com uma bandeja onde vinha a refeição deles. Do bolso George retirou uma laranja que passou a Ritter, que lhe agradeceu graciosamente. Vendo a cena por cima do ombro, Brandon ergueu uma sobrancelha, imaginando se o criado estaria a enamorar-se da sedutora inocência de sua esposa. — Hoje à noite teremos hóspedes para o jantar, George falou abruptamente, voltando-se. Sentiu a surpresa de Ritter, mas não a olhou. Pedi ao Sr. Boniface e ao imediato, Thor e Mactavi, que se juntassem a nós. — Por favor, cuide disso. — Pois não, meu comandante. Respondeu o criado dando uma olhadela em Ritter. Ela já se havia voltado e tentava aquecer as mãos acima do fogão. Mas não havia como enganar-se, ela estava transtornada, e George balançou a cabeça, constrangido ante os modos grosseiros do patrão. O comandante não podia continuar teimosamente a manter, depois de casado sua independência de solteiro. A noite estava mais fria e Ritter usava um dos seus novos vestidos, mas de costas para o fogãozinho, esperava que Brandon acabasse de vestir-se. Ela escolhera o vestido tendo em mente agasalhar-se. Era de um veludo cor de vinho, mangas compridas e gola alta, com o corpete liberalmente enfeitado de minúsculas contas brilhantes. Suspenderá os cabelos num penteado elegante e apresentava o mais encantador contraste com o ambiente totalmente masculino. Ao fazer-lhe uma apreciação crítica, Brandon decidiu que ela era uma agradável esposa de comandante. Sorriu divertido quando ela se instalou bem junto ao fogão, e levantou um pouco as saias para deixar que o calorzinho penetrasse sob elas. Da maneira como está abraçando esse fogão, não creio que vá apreciar muito o temporal que vem aí. Ele relanciou o olhar para os quadris que surgiam abaixo das saias meio erguidas e pensou nos ventos gelados que lhe poriam as roupas em desordem e a deixariam tremendo em busca. De calor, suas delicadas combinações feitas sob medida seriam de bem pouca proteção quando o vento as atravessasse e tocasse sua pele. Mentalmente anotou que teria de fazer algo a esse respeito, mais tarde. Será muito mais frio, Brandon? Ela perguntou desconsoladamente. Ele riu. De fato, madame. Estamos tomando a rota do norte, justo ao sul da Terra Nova para ganhar tempo. O tempo perdido com o atraso ao sair da Inglaterra. Como as coisas estão, não espero estar em casa antes do ano novo, embora tenha razões para esperar chegar antes desta data. O imediato e o comissário de bordo pareciam apreciar a noitada e em particular a presença da moça a bordo. Se sabiam do que lhe havia acontecido, não deram a menor indicação. Logo que entraram na cabina presentearam com uma pequena cópia do Fleetwood e graciosamente lhe agradeceram pelo convite. De alguma forma Brandon foi apanhado de surpresa pela suposição de que o convite partirá dela, e ficou de lado, meio zombeteiro, quando ela aceitou o presente, dizendo que o guardaria com muito carinho. A noite se ia passando agradavelmente, enquanto eles a entretinham com histórias divertidas da corte inglesa. Pareciam ansiosos por alegrar a reunião e empenhavam-se em pequenas disputas, como quando travaram uma batalha fingida para reaver um guardanapo que ela deixará cair, ou ao colocar em posição a cadeira para ela, a mesa. Ocasionalmente ela sentia o olhar carrancudo de Brandon, quando ria delicada com o bom humor deles, e sentia a estranha possessividade dele. Sob o disfarce da refeição, de quando em quando ela lhe relanciava um olhar e meditava sobre suas maneiras, seu mau humor, a raiva dele contra o rapazinho na loja da costureira, a fria raiva com os dois assaltantes que a queriam roubar dele, e com ela mesma quando precisou que uma criada lhe abotoasse o vestido. Mesmo assim, a troco de nada ele não deixava dúvidas de que não sentia nenhum grande amor por ela. De fato, ele temia violentamente era a possibilidade de ir para a cadeia. Então, qual a razão? A vareza? Dificilmente. Ela já tivera amplas demonstrações de sua generosidade. O pródigo guarda-roupa, as refeições que faziam. Os melhores vinhos enfeitavam a mesa, os charutos mais caros ali estavam à espera de ser fumados. Não! Não era avareza. Porém, alguma raiva estranha surgia quando outros homens apreciavam seu alegre companheirismo e respostas graciosas. Com que tipo de homem se havia casado? A vida com ele algum dia viria a normalizar-se, ou sempre seria um jogo de adivinhação? Ela sempre do lado errado? Terminada a refeição, o criado tirou a mesa. Agora, os charutos foram acesos com mil pedidos de desculpas a ela, e a conversa se voltou para os negócios. Perguntou o Sr. Boniface se a Rota do Sul seria mais segura. Brandon bebericou o seu vinho pensativamente por um momento e depois respondeu. Uma semana antes de levantarmos âncora, dois navios mercantes partiram para Charleston com os porões abarrotados. Tomaram o caminho sul. Se chegarem ao porto antes de nós, nossa carga valerá, apenas a metade do que valerá se lhes passarmos à frente. Tenho esperança de chegarmos ao destino antes deles, está em minha última viagem e planejo tirar dela um bom lucro. Bem pensado, comandante. Tori Mactavi sorriu, já que era louco por dinheiro. Jami Boniface acenou de cabeça a sua concordância. Brandon continuou. Jeff e eu investimos com vontade neste carregamento. Gostaria de ver nosso dinheiro duplicado. Se chegarmos a tempo, ele o será. Mactavi afagou o bigodão fulvo. É comandante, o jogo é válido. Minha própria parte será muito melhorada se chegarmos a tempo. O mesmo quanto a mim, confessou imediato, sorrindo. Mactavi perguntou, um brilho de malícia nos olhos azuis, Jeff e tomará coragem para estabelecer-se, agora que o senhor se casou, capitão? Rapidamente Brandon relanciou um olhar a Ritter, antes de sorrir e balançar a cabeça. Tanto quanto sei, Mactavi falou. Ele prefere levar vida de celibatário, apesar da constante importunação de a ti para que mude isso. Ao ver que o senhor se arranjou tão bem, comandante, replicou Mactavi, com um sorriso cálido e amigável para Ritter. Ritter, ele pode ser tentado a mudar de ideia. Corando, Ritter retribuiu o sorriso. Sentia o olhar de Brandon fixar-se nela, como se considerando essa declaração e querendo estudá-la. As mãos dela começaram a tremer e afinal ergueu os olhos para ele. Seus olhares se encontraram através da mesa. Boniface e Mactavi trocaram sorrisos entendidos. Silenciosamente os dois homens concordaram em não se demorarem mais. Porém, ao fechar-se a porta atrás deles, Brandon mais uma vez voltou à sua secretaria e seus livros e Ritter a seu bordado, sentada tão perto do calor quanto possível. O pequeno fogão de ferro era insuficiente, e ela mudava de posição com frequência, no esforço para manter todas as partes do corpo em temperatura razoável. Seus movimentos acabaram por distrair Brandon. Pondo de lado a pena de escrever, afastou-se do trabalho. Por algum tempo ficou a olhá-la fixamente, um cotovelo na secretária e a outra mão no joelho. Finalmente ergueu-se e veio até junto dela, e mãos cruzadas nas costas e pés separados. Ali ficou de pé durante algum tempo enquanto Ritter ia ficando apreensiva quanto a essa indevida atenção. Pôs de lado o bordado e o olhou. — Algo de errado, Brandon? Perguntou, incapaz de suportar o exame por mais tempo. Ele pareceu não a ouvir. Virou-se nos calcanhares, foi até seu baú e levantou a tampa. Começou a tirar coisas de lá, pondo-as no chão de qualquer maneira, até chegar a um pequeno pacote que entregou a ela. — A princípio poderá achar isso desconfortável, madame, porém penso que logo irá gostar do que está aí dentro. Ela abriu o pacote cuidadosamente e ficou totalmente confusa ante o que viu. Sorrindo para ela, Brandon abaixou-se e ergueu uma das pecinhas acolchoadas para que ela examinasse. Examinasse. Totalmente desconcertada, ela perguntou. — Senhor, duvida de minha honestidade? Vai prender-me nisso? Ele sacudia os ombros de tanto riso e explicou. — São como um par de cerolas de homem, mas devem ser usadas por baixo de suas saias para mantê-la aquecida. Só o que ela fez foi fitá-lo. Ele continuou sorrindo. — Nem imagina a dificuldade que tive para conseguir que lhe fizessem isso. Todo alfaiate me julgava louco quando eu descrevia o que queria, e nenhum deles acreditou que eu desejava vesti-las numa mulher. Tive de pagar uma boa quantia para que as fizessem. — Você diz que tenho de usar isso debaixo do vestido? Ela indagou. Indagou incrédula. Ele acenou afirmativamente divertido com sua consternação. — A menos que prefira sentir o vento frio sob as suas saias, madame. — Garanto-lhe que mandei fazer isso com as melhores intenções do mundo. Não precisa temer que eu queira divertir-me à sua custa. Apenas desejo vê-la aquecida. Ela pegou a peça, espantada, finalmente um tímido sorriso lhe aflorou aos lábios e murmurou, — Muito obrigada. Passaram-se mais cinco dias, e o frio aumentava cada vez mais. Ritter já não duvidava do conforto que lhe traria a estranha peça de roupa que Brandon lhe dera. Agora lhe estava gratíssima por isso. No primeiro dia em que usou as tais, Cerolas riu a não poder mais de si mesma, pois nunca vira algo tão estranho. Elas lhe chegavam aos quadris e eram presas e ajustadas à cintura por um cadarço. Pareciam-lhe ridículas. Ainda ria quando Brandon chegou para almoçar e ela levantou as saias para mostrar-lhe. Enquanto ele admirava o panorama com olhos brilhantes. Agora só quando estava na cama é que não usava peça. Ali não precisava devido à proximidade de Brandon. O calor do corpo dele era como um imã, atraindo-a para perto quando adormecia. Muitas vezes, acordando durante a noite, ela se surpreendeu aconchegada contra as costas dele. Várias vezes ela acordara e o vira dormir de costas e ela com a cabeça no ombro dele ou o seu próprio joelho entre as pernas dele. Isso lhe causará choque e consternação, que pudesse abandonar-se tão completamente durante o sono. Ele estava de costas. Agora, porém, ambos estavam despertos. Haviam se recolhido cedo para defender-se do frio na cabina, achando o beliche um refúgio confortável que podiam compartilhar quando o pequeno fogão não era suficiente para aquecê-los. Nessa noite ela lhe contará sua vida antes que se conheceram, embora ela suspeitasse de que ele já sabia muita coisa a seu respeito por intermédio de Lord Hampton. Porém, ele ouvirá com interesse, fazendo perguntas de vez em quando para tornar a história mais completa em sua própria mente. Mas como é que estava em Londres na noite em que nos conhecemos? Indagou quando ela concluiu sua história. Virou a cabeça no travesseiro para olhá-la e erguia um cacho de cabelos, que lhe caía sobre os ombros, para brincar com ele. Ritter engoliu em seco e evitou seu olhar murmurando. Cheguei com o irmão de minha tia. Ele me ia ajudar a conseguir um emprego numa escola para moças, porém me perdi dele quando me levou para ver uma feira na noite em que chegamos a Londres. Que tipo de homem era esse a quem seu tio a confiou? Ele perguntou abruptamente. Ela deu de ombros nervosamente e respondeu. Ele era rico, Brandon. Maldição! Não é o que pergunto, Ritter. Seu tio seria tão cretino a ponto de deixar esse homem trazê-la com ele apenas pela promessa de lhe arranjar trabalho? Não sabe que ele poderia tê-la vendido a outros homens, ou mesmo poderia tê-la usado? Talvez tenha sido melhor que a perdesse. Ritter ali ficou, rígida, ao lado dele, ouvindo suas imprecações. Começou a imaginar que ele poderia ser a pessoa capaz de compreender tudo a respeito de William Court. Agora, ela estava a salvo da Inglaterra e da prisão. Porém, aceitaria bem a ideia de que sua mulher era uma assassina? O medo afastou o pensamento de confiar nele, e a verdade sobre aquela terrível noite permaneceu fechada nela. Que mais se poderia esperar de uma covarde? Exatamente naquela manhã havíamos chegado ao porto. Ele murmurou com voz suave, enrolando um dedo num cacho de cabelo. Eu poderia ter pensado mais claramente se tudo tivesse acontecido de outro jeito. Mas eu me estava sentindo irrequieto, e mandei George me descobrir um pouco de diversão. A escolha dele foi cheia de surpresas. Uma viagem muito fértil com amigos influentes. Ritter corou e virou o rosto. Os olhos de Brandon pousaram em sua nuca, onde a alvura da pele brilhava em meio aos cabelos escuros. Era uma tentação pedindo beijos. Por vezes era bem difícil pensar friamente e esquecer que ela lhe pertencia. Ele possuía essa coisinha macia e delicada que tanto desejava acariciar. Agora terei de explicar você a meu irmão, disse, calmamente o rapaz. Ela se voltou para ele, com a surpresa de saber que tinha um cunhado. Não sabia que você tinha um irmão. Brandon ergueu uma sobrancelha e a olhou, impassível por alguns momentos. Estou ciente disso, madame. Ainda há muita coisa que terá de aprender a meu respeito. Não gosto de andar espalhando a história da minha vida como você parece doida para fazer. Ritter não aceitou o impassível insulto. Com um resmungo furioso, puxou seu cabelo das mãos dele e rolou o mais que pôde para longe dele. Estava fervendo enquanto ele ria, e lágrimas de raiva lhe enchiam os olhos. Amaldiçoou-o silenciosamente. Brandon começou a acordar lentamente, como se viesse nadando do fundo de um lago. Sua mente estava impregnada com a sensação do calor e da suavidade de Ritter de encontro a ele. Os seios da moça pareciam perfurar buracos em suas costas. E as coxas se abrigavam sob seu próprio traseiro. As pernas sedosas nuas junto das dele. Seu membro endureceu ao pensar em possuí-la, não pela força, mas com ternura. O rosto da moça flutuava numa visão diante dele, olhos escuros e ardentes, a pequena língua percorrendo lábios úmidos. No seu meio sonho os cabelos dela pareciam convidá-lo para mais perto, acariciando-o enquanto a beijava. Os braços de Ritter estavam abertos e receptivos, e os dedos o acariciavam à medida que suas mãos encontravam os seios sensuais, excitando-os ao máximo. Brandon fez pressão penetrando, e a esposa curvou as costas, mexendo-se em estas enquanto os dois intensificavam a excitação um do outro. Seu membro e sua mente se combinavam para atraí-lo. Honra, orgulho, vingança tornaram-se um nada diante do redemoinho da paixão. Começou a rolar para o lado, decidido a aliviar sua pressão masculina. O quadril fez pressão de encontro à pequena e redonda barriga, e um leve movimento dentro dela chamou-lhe a atenção. Passou a mão pelo abdômen da esposa e sentiu-o de novo, desta vez mais forte. Seu bebê chutava lá dentro, como se reclamando quanto aos pensamentos do pai. O sangue fervendo acalmou-se e foi substituído por uma fria consciência. Brandon recuou, sentindo-se mal por ter quase perdido o autocontrole. Levantou-se da cama, tomando cuidado para não incomodar Ritter, e vestiu o roupão. A lua estava brilhando, não havendo necessidade de acender vela para mostrar-lhe o ambiente. Serviu-se de um conhaque e começou a passear pelo quarto, agora totalmente desperto e bastante perturbado. O corpo comandava onde a mente não o fazia, ultimamente tais sonhos apareciam com maior e menor frequência. Se não tomasse cuidado, uma daquelas noites ia acordar depois de praticar o ato. Então, viu-se ao lado da cama com o cotovelo escorado numa viga acima de sua cabeça e olhando para baixo, observou a inocente suave, ainda em sono profundo. Lembrou-se da crueldade e da violência que haviam gerado tal suavidade, como ferro que quando submetido a graus extremos, funde-se e emerge com aço de fina têmpera. Ela suportar o pior que ele podia oferecer em sua ira, mais a intolerância da tia Fanny, mas parecia ver nela a meiguice nata. Luísa surgiu-lhe no pensamento, a mulher amadurecida que aguardava seu regresso. Era de um tipo diferente dessa garota que ocupava sua cama, e não somente em relação ao físico. Tendo recebido tudo o que pedirá como dote aos pais, jamais conhecer a crueldade ou violência. Sua personalidade era aberta, acessível e praticamente nada a constrangia. Era quase ousada, no que dizia respeito a homens, e gozava intensamente dos prazeres encontrados numa cama, ao passo que Ritter expressara sua completa alegria por não efetuar os mais íntimos deveres de uma esposa. E parecia estranho, agora que pensava nisto, que fora tantas vezes para a cama com Luísa e ela jamais engravidara. Aqui acontecia diretamente o oposto. A primeira vez que ele puser as mãos nessa criatura não disposta à sua frente a semente encontrou solo fértil. E agora aqui estava ele. Toda a sua experiência mundana e sua autoconsideração foram postas de lado, e ele se vira preso a uma ingênua virgem, igual a um rapazinho de fazenda com idade suficiente apenas para ir sozinho do estábulo para o depósito. E cada dia o domínio involuntário que ela exercia sobre os pensamentos dele aumentava, e dentro em breve, ele sofreria forte pressão ao conter suas atenções mais amorosas. Na cama, Ritter mexeu-se e começou a tremer, sem o calor daquele corpo para aquecê-la. Encolheu-se e afundou mais ainda debaixo do edredom. Brandon sorriu de esguelha e tirou o roupão. Tendo cuidado para não acordá-la, deslizou para baixo das cobertas de novo e abraçou-a para aquecê-la. Neste curto espaço de tempo esqueceria suas paixões vinganças, e só pensaria nela como a garotinha necessitada de alguém que cuidasse dela. Ele já havia saído do camarote quando Ritter acordou na manhã seguinte. Outra coberta fora colocada em cima dela, e notando isso, sorriu para si mesma, pensando como ele sabia ser carinhoso, às vezes. O comandante desceu para almoçar com temperamento calmo e pensativo, e mal trocaram palavras enquanto comiam. Seu rosto avermelhara-se por causa do vento frio, e usava um grosso suéter de marinheiro com gola alta, calças pretas e botas polidas. Entrando tirou um gorro de tricô e um pesado casaco de lã. Estava grosseiramente vestido e Ritter verificou subitamente que roupas nada tinham a ver com sua boa aparência. Ele ficava bonito dentro de qualquer vestimenta que usasse, fosse fina ou não, e ao contrário, essas roupas rudes pareciam dar ênfase à sua masculinidade. No fim daquela tarde, Ritter saiu da cabina, vestida numa capa grossa bem enrolada no corpo, e subiu para o tombadilho. Brandon não estava à vista. Ela caminhou ao longo do corrimão da polpa, ao lado do timoneiro, rapaz robusto com vestígios de barba no rosto jovem. Discretamente, ele manteve os olhos na bússola e fingiu que ela não estava ali. Ritter quase teve de berrar para ser ouvida acima do barulho do vento. Pensei que o comandante estava de vigília. O timoneiro ergueu o braço, apontou para outro lado, e seguindo essa direção, Ritter viu o marido trepado no topo do mastro principal, inspecionando de perto as cordas que mantinham o velame no lugar. Ela respirou arquejando e recuou, assustada com a estonteante altura daquele poleiro. Para ela, o grande mastro surgia longo e fino, mal conseguindo suportar o peso do marido. Seu coração pareceu sumir. Subir a boca enquanto ali permanecia, hipnotizada por súbito medo. Mas observava-o, incapaz de afastar o olhar. Um golpe de vento pegou as velas e fez com que batessem ruidosamente. O navio adernou ligeiramente e Brandon, apanhado de surpresa, agarrou-se num ponto de apoio. Ritter apertou as costas da mão na boca, abafando um grito, e mordeu um nó do dedo. Brandon, olhando carrancudo para o timoneiro, percebeu a presença da mulher e interrompeu imediatamente seu trabalho. Escorregou mastro abaixo até o Val Real, onde procurou dois estais traseiros, e trançando as pernas em torno deles, deslizou vagarosamente até a balaustrada para depois pular suavemente para o convés principal. Indo até a popa, subiu para o tombadilho onde falou asperamente com o jovem Marujo Paul Leme. Vamos vigiar esses pés de vento, homem. Dentro em breve poremos este navio no meio de um teste duro o bastante. Não é preciso rebentá-lo agora. Sim, senhor. Resmungou marinheiro, a um só tempo envergonhado e humilhado. Brandon puxou o casaco do corrimão e vestiu-o enquanto Ritter procurava recuperar o fôlego. Oh, Brandon, o que você estava fazendo lá em cima? Ela perguntou, quase zangada. O susto quase a levará as lágrimas. Brandon surpreendeu-se com aquele tom de voz e reparou em sua expressão angustiada. Observou-a fixamente por alguns instantes, intrigado com tanta emoção, mas então riu por entre os dentes. Poupe seu medo, madame. Eu não sofri perigo real. Estava simplesmente inspecionando o encordoamento. Ela franziu a sobrancelha, confusa. Inspecionando o encordoamento? Sim, madame, ele replicou. Erguendo a cabeça, olhou de revés para o horizonte. Antes de se passar em três dias estaremos enfrentando uma grande tempestade, e prefiro não ser surpreendido por um cabo se partindo na ocasião. Mas uma outra pessoa não poderia fazer isso? Ela perguntou preocupada. Seu olhar caiu sobre ela de novo e ele sorriu enquanto ajeitava a capa da esposa até a altura do queixo. Isso é problema do comandante e doçura, portanto tarefa dele, também. Ritter não ficou satisfeita com a resposta, mas, de qualquer forma, não poderia implorar-lhe que se afastasse daquele local. Você vai tomar cuidado, não é, Brandon? Os olhos do marido brilharam quando olhou para baixo. É o que pretendo fazer, madame. A senhora é linda demais para ficar viúva. O dia seguinte amanheceu com um sol rubro, presságio de tempestade iminente. O vento soprava forte, porém estável, e os homens eram mandados repetidas vezes ao encordoamento para reajustar as velas, recolher esta e soltar aquela. O mar corria encapelado e em sentido contrário, e o navio pesadamente carregado adernava e empinava-se. Nuvens baixas passavam velozes. O sol brilhava em jorros irregulares, iluminando o mar acinzentado com raios de um verde translúcido. A noite veio negra, e a única luz no convés vinha de uma lanterna que ficava acima do timoneiro. Ritter aventurou-se a sair uma vez, indo até o convés principal. Estava uma escuridão total e mal pôde ver a mão adiante do rosto. Tropeçou nas pranchas de lançamento enquanto caminhava até o mastro principal, onde se segurou. Olhou para o tombadilho atrás e presenciou uma cena insólita. O imediato e o timoneiro estavam abaixo da lanterna perto do leme, e à medida que o flê de voo jogava, parecia que eles flutuavam no escuro, como se separados do chão do navio. Ela engoliu em seco, convulsivamente, e voltou correndo para o camarote, disposta a não mais se arriscar até a tempestade passar. Antes de amanhecer os ventos amainaram, e o novo dia surgiu com apenas uma iluminação gradativa. O negrume denso deu lugar aos matizes do cinza. As velas batiam levemente com o vento suave, e o mar corria macio e vítreo, como se uma pesada brilhantina flutuasse na sua superfície. Superfície Não se enxergava o horizonte, pois o oceano fundia-se com as nuvens, e ocasionais camadas mais baixas escureciam as velas do topo. A embarcação mal se adiantava e era sacudida com movimentos enjoativos devido às ondas pequenas. A noite se aproximou furtiva, enquanto um ar tenso invadia o flê de voo, e os homens descansavam para a batalha à frente. O vento aumentava aos poucos e a noite avançava. Parecia um período longo e sem descanso, pois diversas vezes, quando o vento se intensificava, a tripulação recebia ordens de levantar-se e subir para ajeitar o velame. O navio era tratado minuciosamente para manter-se na melhor forma possível enquanto a tempestade se formava em sua volta. Quando o vigia matutino subiu ao convés, o mar batia alto e a embarcação corria elegantemente diante das rajadas cada vez mais fortes, escalando a crista de cada onda para depois escorregar, penetrando no entreseio das ondas. Para Ritter o navio tornou-se um mundo por si mesmo, pequeno posto avançado à deriva no meio de elementos agitados de um caos destruidor, encapelado. As velas restantes foram colocadas e presas firmemente nos lugares, estenderam-se cabos pelos convéses a fim de fornecerem apoio para os que se iam aventurar acima deles. A gávea foi a única a ser aberta inteiramente, enquanto os joanetes eram amarrados com os risos, e uma única espicha era mantida para a frente a fim de manter o barco de costas para o vento, fazendo assim com que fugisse da tormenta. Desse ponto em diante, até o temporal, nenhum homem ousaria escalar o encordoamento. Encordoamento O dia passava, enquanto o mar se encapelava mais ainda, e o vento feria cruelmente tudo que conseguia tocar. Dentro do navio o madeirame rangia e gemia, enquanto o fleet voa de sacolejava em meio a essa massa fervilhante que ficava entre mar e nuvem. Ritter desistiu de entender onde começava, ou terminava o dia. Parecia que cada pedaço de pano a bordo estava umedecido e frio. Ela raramente via Brandon, a não ser quando ele entrava tropeçando e tremendo de frio até a medula dos ossos. Dormindo pouco, comia e tomava café como se em transe. Quando penetrava no camarote, ela o ajudava a retirar as roupas ensopadas e o enrolava num cobertor que o mantinha aquecido diante da estufa. Os olhos do comandante ficavam avermelhados pela tensão e seu gênio instável. Ela fazia o que podia silenciosamente para amenizar-lhe os problemas e, quando ele dormia, Ritter deixava-se descansar. Normalmente ele em breve acordava sozinho, vestia-se e voltava para o convés, dirigindo o navio por entre as pancadas violentas do mar agressivo. Vários dias passaram-se dessa forma quando, levantando-se para enfrentar outra madrugada hostil, ela encontrou o convés espesso, com uma camada meio líquida e escorregadia. O vento soprava neve e granizo pelo navio que lutava, lutava, e compridas grinaldas de gelo encimavam o encordoamento. Brandon desceu com as sobrancelhas cheias de flocos de neve. As faces estavam brancas e rígidas, e levaram muito tempo descongelando. Ele se sentou próximo à estufa, enrolado no cobertor e com as mãos apertando um caneco fumegante de café com rum. A mistura acabou antes de suas juntas começarem a amaciar-se. Ritter virava as roupas ao avesso para secar em diante da estufa quando foi assustada por uma forte pancada seca e virou-se para ver a caneca rolando suavemente de um lado, para outro no chão, e Brandon sentado curvado num sono de exaustão. Com muita cautela ela colocou outra coberta por cima dele, e quando McTavy entrou para falar com seu comandante, ela fez sinal de silêncio para o homem e mandou-o embora. Apenas os estalidos no madeirame do navio eram escutados na cabina, e ela se sentava ali, costurando e velando ciumentamente o sono do marido. Passaram-se horas antes de ele mexer-se devagar o olhar pela cabina, finalmente acordando de todo. E dispôs-se a voltar às suas obrigações e à embarcação, sentindo-se renovado, deixando Ritter satisfeita em saber que ele havia descansado. A escuridão já descera quando George veio dizer-lhe que enfim a tempestade estava começando a descer e eles esperavam o pior. Brandon entrou na cabina muito após a meia-noite para um sono extremamente necessário, e Ritter acordou, ameaçando levantar-se para ajudá-lo a se despir, porém ele mandou asperamente que permanecesse onde estava. Um momento depois enfiou-se trêmulo por baixo das cobertas e ela se chegou para bem perto com o intuito de aquecê-lo. Grato, ele aceitou seus esforços, puxando-a para mais perto ainda, enquanto tiritava de frio. Gradualmente foi parando de tremer e caiu no sono, cansado demais até para virar-se de lado e fugir dela. Ao romper do dia acordou, e enquanto Ritter ainda dormia, vestiu-se e mais uma vez voltou ao trabalho. Mesmo com o temporal intenso naquela tarde, Brandon desceu para o camarote e não se apressou em regressar lá para cima. Sentou-se diante da estufa, de pernas abertas, casaco desabotoado, aproveitando o calor, enquanto Ritter se aproximava disfarçadamente da estufa e agora ficava em sua posição favorita, com parte de trás das saias bem levantada. Expondo as calças compridas ao calor, Brandon observava-a casualmente com olhos semi-cerrados, sentindo-se ligeiramente arrependido por lhe haver comprado aquela roupa íntima. Ao ouvir uma batida na porta ela soltou a roupa e virou-se para a estufa. Brandon mandou que entrassem e George chegou com uma bandeja com café fresco e vários canecos. Serviu ao seu comandante e virou-se para Ritter. Vou servir chá para a senhora agora mesmo, madame. Brandon fez uma carranca para o criado, vendo como a mimava, e dirigiu a mesma expressão para a esposa. Ela entendeu sua tácita reprovação e apressou-se em acalmar-lhe o gênio. Desta vez vou querer só café, George. O criado serviu-lhe uma xícara observando-a intrigado, sabia que ela não gostava de café. Com cia dos olhares dos dois homens dirigidos a ela, Ritter jogou açúcar no café e mexeu, engolindo bravamente um grande gole, e depois lutou contra o estremecimento que a ameaçou. Sem pensar, olhou para George com um sorriso amargo e perguntou. Quer me dar creme, George? Brandon sufocou-se e cuspiu uma bocada de café de volta no caneco enquanto se erguia da cadeira. O que foi? Foi, madame. Snow. Acha que vamos achar uma manada de vacas no meio do Atlântico Norte? Ela olhou fixo diante de tanta estupidez e virando-se para se afastar, baixou a cabeça na direção da caneca para esconder as lágrimas que ameaçavam explodir no seu íntimo. Ele não tinha o direito de falar assim com ela, especialmente diante de um serviçal. Brandon sorveu seu café de um só gole, enquanto George transferia o olhar confuso de um para outro, desejando consolar sua patroa sem contudo fazê-lo. Resolveu que era hora de empreender uma retirada estratégica, pegou a bandeja e se foi. Brandon levantou-se e bateu com a caneca na mesa, enquanto seguia seu tripulante ao sair da cabina, abotoou o casaco, resmungando alguma coisa sobre mulheres. Quando Ritter ouviu a porta bater as costas do marido, fungou e observou a porta batida ofensivamente, depois agarrou sua costura e começou a trabalhar, descarregando sua raiva contra o pobre tecido. Ele me trata como a uma criança. Resmungou-o a muada. O estúpido grosseirão espera que eu saiba tudo a respeito de seus navios e mares. Berra e esbraveja comigo na presença de todo mundo como se esperasse que eu não sentisse vergonha. Atirou o bordado para o lado, vendo que o estava danificando, e ficou de pé raivosamente, as lágrimas quase a cegá-la. Lutou por controlar-se, imaginando que ele não devia encontrá-la assim. Devia aprender a pensar apenas em seu filho e a suportar quaisquer sofrimentos que tivesse de enfrentar. Mas não era fácil representar a esposa dócil quando suas emoções ferviam tão turbulentamente como a tempestade lá fora. Quando ele voltou à cabina, já tarde, ela ainda amargava suas palavras cáusticas. Ele se desfez das roupas ensopadas pela tempestade e envergou um roupão, estirando-se em uma cadeira diante do fogão para aquecer-se, enquanto as suas costas rítero fitava. Diante dele suas maneiras eram frias e namistosas. Não lhe falaria a não ser para responder, se ele lhe fizesse alguma pergunta direta. A refeição da noite veio e se foi sem um murmúrio por parte dela, e George, vendo seu prato intato, pela primeira vez em todo o tempo em que estava a serviço de seu comandante, duvidou da sabedoria do homem a quem tão lealmente vinha servindo. Tirou a mesa e a moça voltou a sentar-se ao lado do fogão desfazendo os estragos que acumulara no bordado. Brandon contemplava a tarefa com um olhar enviesado, observando os dedos finos a pegar as linhas da peça e imaginando o que teria ocasionado o mau humor dela. Um pouco mais tarde, ela se levantou e foi até seu baú, quando viu que ele não se mexia para vestir-se e voltar ao convés, mas, ao contrário, sentara-se diante do fogão lendo um livro. Dando-lhe as costas, ela despiu o vestido e a combinação. Combinação. Os olhos de Brandon se ergueram do livro e observaram-na despir-se cuidadosamente bem devagar. Suas costas bonitas ficaram nuas até a cintura, e houve um ligeiro vislumbre de um seio bem feito quando se inclinou para pegar a camisola. Foi então que a chama nos olhos do comandante brilhou mais intensa ainda. Nesse momento, Ritter vestiu rapidamente a camisola e o roupão, deixando as calças de baixo caírem ao chão. Os olhos do marido voltaram-se para as páginas do livro. Ritter voltou para perto do calor, tensionando escovar os cabelos após arrumar as cobertas da cama para a noite, e Brandon, perdendo interesse na leitura, fechou o livro e o pôs de lado. Passou a observá-la abertamente, gozando o momento em que ela soltou os cabelos e o deixou cair em cachos pelos ombros e pelas costas. As velas por trás dela iluminavam de cima da mesa sua silhueta esbelta enquanto estava virada de perfil para o marido, que teve a atenção chamada para o abdômen, descobrindo pela primeira vez que a mulher começava a mostrar a gravidez. Quando chegassem ao lar, não haveria dúvidas quanto ao seu estado, e surgiriam perguntas nas mentes das pessoas, vendo-a em adiantado estado de gravidez. Logo concluiriam que ele não perderá tempo em fazer aquilo após atingir o porto de Londres. Ele podia imaginar suas caras quando a apresenta-se a eles. No entanto, os amigos e conhecidos não ousariam interrogá-lo a respeito dela com medo de irritá-lo. Apenas a família e a noiva fariam perguntas, mas o que ele lhes contaria, levando-se em consideração que ela concebera o filho num espaço de 24 horas desde que haviam chegado ao porto? Ele sorriu diante desses pensamentos, levantou-se e foi até perto dela, assustando-a. Ela parou de escovar os cabelos e virou os olhos arregalados para o marido. Ele sorriu para ela e encostou a mão em sua barriga, deixando-a ali. — A senhora está ficando bem redonda, madame! Implicou. — Charleston saberá que não perdi tempo em possuí-la. — Será extremamente difícil explicar isso à minha noiva. Ritter deu um resmungo curto e furioso, obviamente de raiva por aquelas palavras, e afastou grosseiramente sua mão da barriga. — Ora, seu animal! Explodiu ela. — Como ousa falar de explicar a coisa para sua noiva? — Você deveria ter coragem de explicar para mim a existência dela. — Sou sua esposa, mãe do seu filho, e você me trata como a poeira em que pisa. E passou veloz por ele, mas se virou para encará-lo com os olhos azuis fascando. — Pouco me importa o que vai dizer a ela. — Sem dúvida suas palavras serão macias e doces quando lhe contar como forcei a se casar comigo, já esperando o neném. — Vai se fazer de inocente declarar-se vítima de uma mulher calculista e afirmar que não se importa com a criança. — Não esqueça de dizer também, meu amor, que me arrastou da sarjeta e me deu nome apenas porque foi chantageado, sendo forçado a fazê-lo. Suas palavras serão muito convincentes, não tenho dúvidas, e antes de terminar terá conquistado a virgindade dela, igualmente. Ele formou uma carranca e avançou na direção de Ritter, que rapidamente escapou, pondo uma cadeira estrategicamente entre ambos. — Não ponha sua mão em cima de mim. — Gritou. — Se puser, juro que me atiro pela murada. Brandon esticou o braço e jogou a cadeira para o lado, fazendo Ritter recuar amedrontada enquanto avançava. Ela só parou quando não mais podia recuar porque esbarrara na parede. — Por favor, implorou quando ele a pegou pelos braços. — Por favor, não me machuque, Brandon. — Pense na criança. — Pense na criança. — Não tenho a intenção de feri-la, madame, grunhou o comandante. — Mas sua língua ferina consegue me transformar de raiva. — Fique avisada, esposa, tenho outras formas de magoá-la. Ritter passou um mau pedaço. Os olhos estavam arregalados e a boca tremendo. Ao notar tanto medo nela, Brandon soltou-a praguejando e retornou à cama. — Agora venha para a cama, madame. — Tenho ficado sem dormir durante muitas noites e pretendo descansar hoje. A cabeça de Ritter estalou quando a raiva substituiu o pavor. Como ousar a ele sugerir que se deitasse ao seu lado depois de tudo que lhe havia dito naquele dia? Ela possuía seu orgulho. Mesmo com lágrimas nos olhos, Ritter manteve a cabeça erguida e aproximou-se da cama ao lado do marido, puxando seu travesseiro e a coberta de perto dele. Brandon virou-se, franzindo a sobrancelha enquanto a observava por cima do ombro, ajeitando as coisas no assento diante da janela. — Tenciona dormir aí, madame? — Perguntou o descrente. — Sim, ela murmurou tirando o roupão. Depois, instalou-se nas almofadas e puxou as cobertas para se proteger. — Não é lugar apropriado para passar a noite, informou-a rapidamente. — A tempestade ainda não acabou. — A janela está úmida e fria. — Não se sentirá confortável aí? — Darei um jeito, ela respondeu. Brandon soltou uma praga e tirou rudimente o roupão, atirando-o numa cadeira. Sentou-se na beira da cama, observando a esposa. Ela tentava achar uma posição confortável quando um súbito balanço do navio quase a atirou no chão. Brandon deu uma risadinha, a despeito de sua raiva, e ela percebeu isso, aninhando-se mais nas cobertas. Agarrou-se as vigas com força, a fim de manter seu precário equilíbrio. Conseguiu certa segurança, mas a posição era tudo menos confortável. Brandon ficou sentado durante bastante tempo olhando para ela antes de finalmente virar-se e deitar. Foi quando reparou no espaço vazio, em que ela dormia desde o início da viagem para casa, e subitamente percebeu que ia sentir a falta dela ao seu lado. Exatamente na noite anterior ela partilhara o O calor do seu corpo para aquecer o dele. Virou-se mais uma vez para observá-la e sua voz saiu rofenha. Madame, há pouco e precioso calor para ser gasto nesta embarcação. Sugiro que unamos os nossos dois aqui debaixo das cobertas. Ritter ergueu o nariz e ajeitou os ombros no canto. Eu sou tão burra, senhor, que acredito haver vacas no meio do Atlântico, e meu pobre e simples cérebro não ordena que me levante deste assento de janela para passar a noite na cama com o senhor. Brandon atirou as cobertas para trás, zangado. Então, minha jovenzinha, ele retorquiu, tenho certeza de que você e o mar congelante se farão companhia neste peitorio de carvalho. Não vou implorar-lhe de novo que se junte a mim. Apenas me avise quando estiver farta de fazer brincadeiras e eu lhe arranjarei espaço aqui. Você não resistirá por muito tempo aí. Ritter ficou revoltada. Iria congelar-se até a morte antes de voltar rastejando para a cama e deixar que ele zombasse dela. A noite avançou, e o cobertor em cima de Ritter ensopou-se lentamente com a umidade que penetrava pela janela. Ela começou a sentir o frio e afundou-se mais na coberta molhada, procurando abrigo. Trincava os dentes, para evitar que batessem, e cada músculo em seu corpo retezava-se para deter seus estremecimentos. Ritter ansiava pelo calor da cama, mas seu orgulho trazia à tona as lembranças da crueldade de Brandon, não a deixando ir em busca do seu conforto. A camisola não dava proteção contra o frio solapador e logo colocou-se no seu corpo. Ao alvorecer ela finalmente cochilou um pouco, mas só porque estava à beira da exaustão. Ergueu-se no estremecimento quando a porta da cabina bateu, e através de olhos adormecidos, viu a cama deserta e o marido ausente. Lutou para levantar-se, mas a cabina balançava e jogava mais violentamente do que poderia ser explicado pelo mar bravio lá fora. Ela não sentia frio, na verdade, um calor seco parecia envolvê-la. Tentou afastar a coxa molhada, mas esta ficou presa embaixo dela, que ficou com os braços tremendo devido ao esforço. Inteligentemente, porém, mudou a tática e escorregou com os pés até eles tocarem o chão, para depois sentar-se enquanto. A cabina jogava e sacudia, diminuindo finalmente a agitação até um ritmo suave. Então Ritter pensou que poderia arranjar-se. Lutou para levantar-se e desvencilhar-se da coberta, porém ela se mantinha presa, como se tivesse vida própria, e Ritter escorregou até ficar debaixo daquele peso, no chão. Respirando com dificuldade por causa da luta, ficou deitada imóvel para recuperar as forças. Um frio irrompeu do convés inferior e da coberta acima. Ela começou a tremer violentamente. Levantou a cabeça preocupada e deu uma espiada no fogão, lembrando-se do seu calor. Havia uma cadeira ali perto. Se pelo menos conseguisse ficar ereta, esse peso congelante se soltaria. E ela se arrastou pelo chão pesado. A cadeira parecia balançar no nevoeiro e recuar diante dela. A luta roubava-lhe energia. Ela continuava a se esforçar, com a coberta ainda agarrada nas suas costas como se fosse um manto de gelo. Alcançou a cadeira, agarrou suas pernas e dolorosamente puxou-se até conseguir descansar a cabeça no assento, e ali ficou arfando de exaustão. O quarto girava em volta dela, que o enxergava como se por meio de um longo e escuro túnel. Teve a impressão de cair por esse túnel até restar somente um minúsculo ponto de luz, que depois sumia também, num surpreendente movimento abrupto. Brandon desceu do tombadilho, um tanto melhor de gênio. Sua sorte se mantivera e o risco compensara. A tempestade empurrara-os para o sul, mas lhes dera vários dias de vantagem. Após descarregar sua fúria no navio, passou ao largo, deixando o tempo frio e os mares encapelados, porém soprando seus ventos nas velas da embarcação, acelerando sua velocidade. No entanto, com toda essa felicidade, Brandon recordou-se da noite anterior e seu bom humor se transformou. Sorriu sombriamente para si mesmo. Não permitiria que aquela teimosia censuradora descarregasse sua cólera nele e ficasse por isso mesmo. Ela ainda tinha uma lição a aprender, se quisesse ser esposa de um birminga. Estalou os dedos quando passou pela galeria, fazendo sinal a George para que apressasse a refeição, e parou diante da porta da cabina, disposto a botar a esposa no seu devido lugar e explicar-lhe como seriam as coisas. Abriu a porta repentinamente com o rosto escurecido de raiva, mas logo se deteve e sua ira esvaiu-se quando viu Ritter agachada no chão com a cabeça no braço e apoiada no assento de uma cadeira, tendo a coberta enrolada na altura dos quadris e a outra mão com as costas encostadas no chão. Ela abriu os olhos quando ele falou seu nome, arquejante, e o viu correr em sua direção. Ergueu a cabeça e tentou falar, mas tremia tanto que suas palavras saíam incoerentes. Ele lhe arrancou as cobertas pesadas e pegou-a nos braços. A cabeça de Ritter rolou inerte antes de bater em seu ombro. Ela o ouviu berrar por George para depois deitá-la na cama e cobrí-la com as coxas secas. O criado veio correndo e Brandon virou-se para gritar-lhe ordens, contudo a mente de Ritter escutava apenas uma mistura de palavras. De novo ele se inclinava sobre ela, desta vez afastando as cobertas. Ainda tremendo violentamente, ela se encolheu e lutou para mantê-las em cima do corpo, pensando que aquilo significava um castigo. Ele a estava sempre punindo. Deixe-me fazer isso, Ritter, ele falou bruscamente. Seu vestido ficou úmido. Ficará mais aquecida sem ele. Os dedos de Ritter soltaram as cobertas e ela ficou deitada ali sem existência, enquanto o marido soltava-lhe a roupa, afrouxando-a nos ombros e retirando-a depois por baixo. Então mais uma vez ela foi envolta pelas cobertas. Ritter sentiu a mão em sua testa e seu frescor lhe fazia muito bem. Abriu lentamente os olhos e viu Brandon, mas não era ele quem estava com a mão nela e sim seu pai. Ritter Briana, ele disse carinhosamente. Termine seu caldo, que nem uma boa menina, senão seu papai não ficará contente. Mas eu não quero tomá-lo, papai. Como você acha que vai crescer e se tornar uma moça bonita se não comer direito, Ritter Briana? Você é magrinha demais para uma criança com seis anos de idade. A visão enevoou-se e clareou de novo. O senhor tem de partir novamente, papai? Ele sorriu para ela. Você ficará bem atendida aqui com a criadagem. Está fazendo dez anos. Nenhuma criança dessa idade tem medo de ficar sozinha, menina. Ela o observou quando recuou, e seu lábio inferior tremeu enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. Mas eu sim, papai. Eu tenho. Volte, papai. Por favor. Seu pai morreu, criança. Faleceu numa mesa de jogo. Não se recorda? Não levem o retrato de minha mãe. É a única lembrança que tenho dela. Ele tem de ir para ajudar a pagar as dívidas. O retrato do seu pai também. Temos de levar tudo. Viemos buscá-la, Ritter. Vai morar comigo e sua tia. Então, você é a menina. Não estou achando que você vai trabalhar direito, fraquinha desse jeito. Meus vestidos vão lhe servir direitinho. E não vai dar bastardos à luz na minha casa, não. Não vou deixá-la sair das minhas vistas. Você é bruxinha, Ritter Simons. Não. Não sou uma bruxa. Este é meu irmão, William. Ele vai levá-la para Londres. Como você parece boazinha, criança. Este é meu assistente, Tomazin. Não é exatamente do tipo que tenta uma mulher pela sua beleza. Por favor. Por favor, afaste-se de mim. Não me toque. Tenciono possuí-la a minha cara, portanto não há motivo para lutar comigo. Ele caiu em cima da faca. Foi um acidente. Ele tentou violentar-me. Tem alguém me perseguindo. Ele não sabe que matei um homem. Acha que sou prostituta. Acha que vou deixar você fugir de mim sorrateiramente? Foi o Yankee quem me estuprou. É o filho dele que carrego. Ninguém mais pôs as mãos em mim. Ele deseja tornar-me sua amante e me deixar carregar sua criança enquanto se casa com outra na terra dele. É tão arrogante. Espero que seja uma menina. Eu não tensionava. Berrar. Você me assustou. Por favor, não me machuque. Ele esqueceu o chapéu, George. Ele voltará cedo? O comandante é um homem bom. Oh, Brandon, o que você estava fazendo lá em cima? Ele me trata como a uma criança. Dá tapinhas na minha barriga, depois fala a respeito de sua noiva. O calor estava insuportável. Ritter debatia-se para escapar dele. Alguma coisa molhada e fresca escorregou pelo seu corpo de novo e de novo, no movimento vagaroso sem pressa. Foi virada por mãos fortes, delicadas, e as costas ficaram expostas ao carinho refrescante. Engula, escutou. Engula. Viu de novo o pai levando-lhe uma xícara aos lábios enquanto a mantinha erguida e sempre obedecendo ao seu menor desejo, ela bebeu o caldo quente. Tia Fanny surgiu na sua frente e ela gritou quando viu a mulher carregando seu irmão morto com uma faca firmemente enfiada no peito. Ela tentou explicar que fora um acidente e não tensionar a matá-lo, ele caíra sobre a faca. Tomazinha aproximou-se da tia e balançou a cabeça, apontando para Ritter acusadoramente. Viu o machado do carrasco e sua cabeça encapuzada acima do peito nu. Ele apertou sua cabeça contra o cepo e afastou-lhe o cabelo do pescoço. Os movimentos refrescantes repetiram-se e seu pai lhe escovava os cabelos desde o pescoço até em cima. Tome, beba. Ela está melhor, comandante. Ritter estava possuída pelos tremores. E fria. Colocaram alguma coisa quente em sua volta e mais uma vez ela afundou um pouco com o peso das cobertas grossas. Papai! Não me deixe, papai! Henry não posso casar-me com você! Por favor, não me pergunte por quê! Tem tanto sangue! Foi só uma pequena ferida! William Corte riu e inclinou-se na direção dela. O senhor! In estava ao seu lado e ambos vinham à sua procura. Suas patas esticaram-se tentando alcançá-la, mas Ritter virou-se e saiu correndo, indo cair direto nos braços do Yankee. Salve-me, por favor! Não permita que eles me levem! Sou sua esposa! Para mim você não é! Ritter debateu-se no calor sufocante e os movimentos refrescantes reiniciaram. Ela percebeu Brandon acima, que tocou em seu corpo com um pano fresco molhado. Não deixe meu bebê morrer, Brandon! A mão grande do comandante alisou-lhe a barriga e ele olhou para ela. Está vivo, meu amor! Tia Fanny gargalhou por trás dele. Escutou isso, mocinha? Seu bastardo ainda está vivo! Os rostos de William Corte, Thomas In, Tia Fanny e Tio John inclinaram-se sobre ela, todos rindo às gargalhadas com as bocas arreganhadas. Assassina! 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 Ritter levou as mãos aos ouvidos e debateu-se selvagemente aos gritos. Não sou! Não sou! Não sou! Beba isso! É preciso! Não me abandone, papai! Implorou ela. Os campos estavam verdes com a relva da primavera e ela ria enquanto fugia da pessoa que vinha atrás. Foi alcançada e balançada acima do chão por braços firmes e rindo alegremente passou os braços pelo pescoço daquele homem, entregando-se inteiramente, com o rosto bem apertado ao dele quando se inclinou para beijá-la. Mas um grito lhe veio da garganta quando reconheceu Thomas In. Lutou contra os braços que envolviam sua cintura e virando-se, viu a silhueta de um homem retirando-se pelo topo de uma colina distante. Não me deixe! Não me abandone aqui com ele! Não me deixe! Ela estava sendo arrastada para a escuridão, escuridão pacífica pacífica. Flutuava, planava, oscilava, e uma neva subiu, envolvendo-a e consumindo-a. Ritter abriu os olhos e percebeu o madeirame da cama acima dela, verificando estar tudo calmo e em paz, ouvindo apenas o ligeiro estralar do navio. Permaneceu imóvel por instantes, tentando recordar o que acontecerá. Estivera tentando alcançar o beliche, mas deve ter caído. Mexeu-se ligeiramente e estremeceu. Sentiu-se dolorida, como se cada centímetro do corpo houvesse levado uma surra, e também muito fraca. Virou a cabeça no travesseiro e viu o Brandon. Ele dormia numa rede pendurada em vigas do tombadilho. Uma rede? Aqui? Na cabina? E ele parecia tão magro. Tinha olheiras e o cabelo estava todo emaranhado. Estranho, normalmente cuidava muito dele. Sua testa enrugou-se mais ainda quando seus olhos percorreram o quarto. Estava em completa desordem. Havia roupa tirada pelas cadeiras e botas caídas no chão. Também viu uma panela com água perto do beliche e trapo sobre o fogão. Perguntou-se vagamente que desastre teria arrasado o aposento e por que George não arrumar as coisas. Num doloroso esforço ergueu-se num dos cotovelos e instantaneamente os olhos de Brandon se arregalaram. Na mesma hora pulou da rede e correu na direção do beliche, mas diminuiu a velocidade quando ela o olhava não de forma doentia. Brandon sorriu de satisfação e veio sentar-se na beira da cama. Esticou o braço para tocar-lhe a testa. A febre passou disse como se aliviado. O que aconteceu? Ela perguntou com voz fraca. Sinto-me muito cansada e toda dolorida. Levei algum tombo? Ele lhe afastou os cabelos do rosto. Você esteve doente, querida, por vários dias. Estamos no sexto. Sexto dia. Suspirou. Tudo era confusão nela e para ela. Ela. Seis dias se haviam passado. Pareciam apenas seis horas. De súbito seus olhos se arregalaram de terror e ela agarrou o edredom sobre sua barriga. O bebê. Perdi o bebê, não perdi? Gritou. Lágrimas de temor lhe saltaram dos olhos e o pânico invadiu-lhe a alma, ó. Brandon, diga-me a verdade, Brandon. Ele sorriu com ternura e colocou as mãos sobre as dela, murmurando pacientemente. Não, a criança ainda está conosco. Mexe-se com frequência. Ela sufocava em lágrimas e o teria abraçado pela resposta se não se contivesse. Enxugou o rosto molhado e lhe sorriu, enquanto relaxava e voltava a recostar-se no beliche, sentindo-se aliviada, mas exausta. Ele sorriu. Nunca a perdoaria, madame, se perdesse meu filho depois de tudo que passei com a senhora e implicou. Tenho grandes planos para ele. Ela buscou ver-lhe a expressão, custando a acreditar no que ouvirá. Perguntou, tem planos para ele? Terá orgulho dele? De meu filho? De nosso filho, minha cara, ele corrigiu prontamente. E pensou que não. Que não me orgulhasse de meu próprio filho. Vergonha, mas que vergonha, senhora, por pensar que seria diferente. Disse-lhe certa vez que era louco por crianças, e pelas minhas o serei duplamente. Ela continuava a fitá-lo, olhos arregalados e inseguros. Depois, pela primeira vez, seus lábios falaram de uma questão que a muito a preocupava. Brandon, sou eu a primeira, começou o hesitante você. É o primeiro. Quero dizer, você já teve filhos antes com outra mulher? Ele se sentou e ergueu o sobrolho, fazendo-a ficar vermelha. Depressa ela abaixou os olhos e murmurou. Desculpi-me, Brandon, não queria intrometer-me. Não sei por que perguntei, realmente não sei. Por favor, perdoe-me. Súbito ele riu de lado e seus olhos se encontraram quando ele lhe ergueu o queixinho e disse. Como um homem de 35 anos não posso dizer que nunca me deitei com outra mulher, não é mesmo? Porém, com razoável certeza, posso assegurar-lhe que jamais mulher alguma deu à luz um filho meu. Não pago a manutenção de nenhum filho bastardo. Satisfeita, minha doçorinha? Agrada-lhe isso? Ela teve um largo sorriso. Por alguma estranha razão isso lhe agradava demais. Sim. Respondeu, feliz. Sentindo-se muito melhor agora, lutou por sentar-se. Ele rapidamente deslizou as mãos por suas costas para ajudá-la e ela se agarrou nele enquanto a suspendia e lhe afufava os travesseiros. Está com fome? Perguntou suavemente ainda segurando-a. O edredom escorregara deixando-a nua até a cintura, com os cabelos selvagemente espalhados sobre os ombros e seios. Ele estava custando a largá-la. Deveria tentar comer, emagreceu um pouco. Os olhos dela percorreram o rosto do marido. Você também, murmurou. Então ele deu um risinho e deitou-a nos travesseiros enquanto ela puxava as cobertas até o peito. Direi a George que nos prepare uma refeição. Ficará contente ao ver que você melhorou. Tornou-se muito apegado a você, e acho que a preocupação com você lhe tirou uns dez anos de vida. Os olhos dele brilharam. Desnecessário afirmar, meu docinho, que não tornará a dormir sob a janela. Ela deu uma risadinha. Nunca passei uma noite mais horrível, confessou. Tem uma natureza teimosa, madame. Ele sorriu, porém da próxima vez terá pouca oportunidade de prová-lo. Tornou-a ficar sério, de agora em diante só atenderei ao meu próprio julgamento, e o reforçarei de acordo com as necessidades. Ela sorriu meio insegura, sabendo que ele não estava gracejando. Outra ideia lhe cruzou a mente quando ele se levantou para sair. A meio caminho para a porta ela o deteve. Brandon? Ele se voltou e esperou que a moça continuasse. Confusa, ela enrolava com a moça. Coberta nas mãos, não querendo tocar no assunto, pois temia sua reação, mas desejando saber. Murmurou. Brandon, eu, reuniu toda a sua coragem e olhou direto. Você vai dizer à sua família que foi obrigado a casar-se comigo? Por vários segundos ele afitou atônito, depois, sem uma palavra ou aceno, girou nos calcanhares e se foi. Ritter virou a cabeça para a parede, embaraçada por ter feito a pergunta. Ele nada dissera, mas a resposta estava agora muito clara. Ela imaginou se poderia suportar a vergonha porque iria passar. Quando Brandon voltou, ela já se recobrara e se prometera jamais voltar ao assunto. Ele tirou uma de suas camisolas de dormir do baú e a levou até a cama. Ritter, se me permitir, eu a ajudarei a vestir isso. Deixou que ele a vestisse pela sua cabeça e quando ele a esticava no busto, os olhos dela afitaram-lhe o rosto, parecia tão cansado. O cabelo, sempre bem cuidado, já não era o mesmo, e havia olheiras fundas em torno de seus olhos. Ele não se cuidar em absoluto e agora ela ansiava por tocar-lhe a face e acariciar-lhe os sinais da fadiga. — George não tomou bem conta de você. Ela murmurou docemente. — Vou falar com ele a esse respeito. Ele afastou a cabeça de sua mão, encabulado por sua aparência pouco apresentável, e saiu de perto do beliche. Virou-lhe as costas, porém sua atenção voltou quando a moça se mexeu no beliche, tentando colocar-se de maneira mais confortável. Viu-a estremecer. — Puxa! Ela fez uma careta. — Esta caminha está judiando comigo. — Posso sentar-me, Brandon, por favor? Ele pegou o edredom da cama e com ele forrou uma cadeira junto do fogão, trazendo-lhe as chinelinhas que colocou junto dela. Pegou-a e desta vez, Ritter não resistiu, passou-lhe os braços em volta do pescoço. Só lamentava fosse tão curta a distância até a cadeira. Ele estava arrumando o edredom em torno dela quando George bateu a porta. — Porta! — Entrou, carregando uma bandeja de alimentos e sorrindo largamente. — É, madame, a senhora esteve bem unzinha, isso esteve. — A gente pensamos que era o seu fim, e o pobre comandante nunca saiu do seu lado, não, senhora? — Nem deixo ninguém tocar na senhora. Brandon olhou meio enviesado para o criado. — Tens mesmo a língua solta, hein, George? Resmungou. O homem sorriu para ele. — Oi, comandante! Ele replicou, nem um pouco intimidado, e placidamente colocou a refeição diante deles. Ritter não sentia pressa em comer, embora a sopa à sua frente estivesse tentadora, porém, por educação, tomou uma colherada depois outra. O apetite apareceu, e com gosto. Parou um pouco. Ela se alimentou com crescente vontade e encontrou os olhos dos dois homens quietamente a contemplá-la. Sentiu-se pouco inclinada a essa exibição de sua fome. Baixou a colher e achou que devia dizer alguma coisa, o que fez franzindo as sobrancelhas para o criado. — Pelo que posso ver, George, falou, acenando para o quarto na maior desordem, você não tomou bem conta do seu comandante. Brandon bufou e se afastou. George esfregou os pés e as mãos, meio atrapalhado. — Madame foi um tempo terrível. Ele não me deixava nem passar da porta. E balançando a cabeça rapidamente para enfatizar, ainda acrescentou. — Só ele sozinho é que atendia a senhora e cuidava de tudo, madame. Um rugido baixo veio de Brandon, que deu um passo à frente como se fosse agarrar o sorridente criado que papagueando, retirou-se rapidamente com um comentário de saída. — É bom ver a senhora boa e esperta, madame, e mais tarde vou lhe trazer umas comidinhas mais fortes. Ritter continuou a refeição, porém manteve os olhos risonhos em seu inquieto marido. À noite, enquanto ele se despia para deitar-se, ela se moveu no beliche e puxou as cobertas para um lado para desocupar-lhe o lugar. Ele, com um rápido olhar, observou o espaço convidativo e desviou os olhos. — Melhor que eu não continue a dormir no beliche, falou. — Relanceou-lhe um olhar, viu-a confusa e pigarreou. — Está um pouco mais quente agora e não sentiremos frio dormindo separados, e eu, ah! Me tenho preocupado pensando que sem querer. Posso rolar para cima de você e machucá-la, ou ao bebê. Sobra mais espaço para você sem mim. E apressadamente se meteu na rede, instalando-se para o descanso de que muito necessitava. Com um gesto amuado e petulante, Ritter afufou as cobertas, lançou-lhe um último olhar, virou-lhe as costas e cobriu-se até o pescoço. Os dias se transformaram em semanas e depois de aportar em Grand Banks, o tempo começou a melhorar enquanto velejavam mais para o sul, com as fortes brisas setentrionais atrás deles a acelerar-lhes a viagem. Sob o sol sempre quente, a cor natural voltou às faces de Ritter e todos os sinais de doença desapareceram. Ela parecia mais bela ainda, ao olhá-la, via-se logo que a maternidade lhe assentava muito bem. Sempre que estava no tombadilho, bem junto de Brandon, os olhos de todos os homens da tripulação eram atraídos para ela. Com o vento a açoitar-lhe o manto e a revólver uma mecha solta dos seus cabelos, ela era algo digno de ser visto. Porém jamais foi dito ou feito algo que sugerisse que pensavam nela de outro jeito a não ser como uma dama de fina classe e seu estado delicado fazia surgir muitas mãos, para ajudá-la quando subia ao convés. A nova combinação quanto ao dormir pareceu benéfica a Brandon. Seus olhos perderam os sinais de tensão. As faces já não estavam invocadas e as olheiras desapareceram de seus olhos. Sua pele tornou-se bronzeada sob o sol e o vento e Ritter, muito feminina, pilhava-se a olhá-lo cada vez com maior frequência. Aproximavam-se das bermudas e esperavam poder, em breve, descer à terra, na ilha, quando um temporal os encharcou, e Brandon, indo ao convés, viu que George amarrara um barril vazio a um canto da murada e estava armando como funil um grande pedaço de vela para captar água. — George, está maluco, homem? Perguntou Brandon, elevando a voz acima do martelar da chuva. — Que diabo está fazendo com isso aí? O marinheiro ficou em posição de sentido e o olhou de soslaio através do aguaceiro. — Sua senhora, comandante. Acho que ela gostaria de um banho que pudesse apreciar. — Água da chuva será um alívio em vez da água salgada, senhor. — Brandon olhou o barril de modo crítico e George trocava de pés agoniado, esperando que o comandante não o despachasse para fora do convés. Brandon passou o olhar pelo criado, depois lentamente pelo barril e outra vez pelo marujo. Seus olhos frios se demoraram sobre o homem por vários segundos, depois ergueu uma sobrancelha e um sorriso lhe abrandou as feições. — Por vezes, George, você me espanta. — Disse e saiu do convés a passos largos. George deu um suspiro de alívio e, assobiando, voltou ao seu trabalho. Ritter mergulhou na água quente, sentindo-se deliciada quando ela lhe formigou pelo corpo. Brandon estava sentado à escrivaninha, completamente surpreso pela pressa com que ela se despiu para entrar na banheira fumegante. George preparara tudo discretamente enquanto ela, no tombadilho, tomava a fresca da tarde. Ao descobrir, ela gritara de pura delícia e deu um beijo na testa do velho marinheiro, que fugira da cabina corando de embaraço e de prazer. Com um grande suspiro, ela encostou a cabeça na borda da banheira. Mergulhou os braços na água e os levantou, deixando o líquido escorrer sobre seus ombros. Brandon praguejou baixinho ao errar pela oitava vez a soma de uma coluna de algarismos. A esposa estava completamente absorta em seu banho delicioso e não ouvia o resmungo do marido. Ele meteu a caneta no tinteiro, como se isso pudesse acalmar sua agitação, e fechou o livro Razão. Levantou-se da escrivaninha e caminhou pelo quarto, olhando através das vigias o mar iluminado pelo luar, no esforço por dirigir a atenção para algo mais agradável que números. Falhou miseravelmente e achou-se a contemplar a esposa na banheira. Passou um dedo de leve, pela sua orelha e lhe roçou a nuca com os nós dos dedos. Ela voltou os olhos para ele, sorriu e esfregou o rosto em sua mão. Brandon resmungou e rangeu os dentes, retirando-se para um local mais seguro da cabina. Já acostumada com seus modos, Ritter não deu atenção a seu gesto e continuou a banhar-se, despreocupada. Brandon pediu docemente às costas dele, quer passar-me aquele balde de água que está no fogão? Ele se voltou rapidamente, aliviado por ter alguma tarefa em que se ocupar. Despejou a água na banheira e ali ficou de pé, segurando desajeitadamente o balde, enquanto a observava deliciar-se com o calor renovado. Ela mergulhou os ombros e depois tornou-a levantar-se, deixando à vista os seios ainda mais rosados pelo contato da água quente. Brandon se voltou abruptamente, resmungou algo a respeito de buscar mais água e se retirou daquela câmara de torturas. Torturas. Ritter deixou-se ficar na banheira, quase ronronando de contentamento. Ensopou a esponja e a espremeu sobre o rosto. A água parecia cetim na sua pele, e ela se regalava ao senti-la, pois já estava cansada dos banhos de água salgada. Chamou-lhe a atenção um som continuado vindo de cima, por um bom momento ouviu o som de passos de um lado para o outro a cruzar o tombadilho. Reconheceu-os como sendo de Brandon. Cada vez que via sua sombra através da pequena clarabóia acima, quando ele passava em frente à lanterna acesa no convés, ela imaginava se estaria impaciente por sair do vento. do navio e estar em sua casa. Terminado o banho e esvaziada a banheira, ela agora se achava sentada diante do fogão de camisola, pois a coberta que enrolar em volta do corpo havia escorregado enquanto escovava os cabelos. Ainda se dedicava a essa tarefa quando o marido voltou. Ela lhe sorriu calidamente ao entrar na cabina. Vendo-a assim, Brandon parou na porta indeciso. A delicada camisola era como uma nuvem vaporosa, pouco escondia. Os seios redondos surgiam generosamente do decote. Notando aqueles bicos macios, pouco velados, ele ficou outra vez em luta consigo mesmo, não sabendo como desviar o olhar. Começou a andar pela cabina, achando o pequeno espaço ainda mais limitado que de costume. Cessou o caminhar agitado perto do baú da moça e notou seu vestido em cima dele. Por um momento ficou a olhar seu colorido de um vermelho vivo e tocou o veludo macio, os dedos acariciando-o como se ela estivesse dentro dele. Súbito deu-se conta do que fazia e parou murmurando uma praga. Pegou o vestido, caminhou até ela e o colocou em seus ombros. Ela tornou-a sorrir-lhe, murmurando um agradecimento, porém não fez um movimento para meter os braços nas mangas ou aconchegá-lo mais ao corpo. Ele esperou, irritando-se ante sua demora, finalmente curvou-se e ele mesmo fez isso. Ritter Ritter, em nome de Deus Rizno Não sou um bebezinho de colo para não pensar nada de sua pouca roupa. Sou um homem e não posso suportar vê-la tão exposta. Obedientemente ela vestiu o roupão e o fechou até o pescoço, sem qualquer emoção aparente em seu rosto, mas intimamente ela sorria. Quando se aproximavam das bermudas, Brandon foi ficando inquieto e constantemente voltava a verificar os instrumentos de navegação. Ele e McTavy comparavam anotações e sabiam aproximadamente quando chegariam, mas não diziam uma palavra com receio de errar. Estava-se na primeira semana de dezembro e os homens discutiam se chegariam ao porto antes do Natal. Os dois navios que haviam partido antes deles eram esperados nas docas por volta do Ano Novo. Se o Flaidwood chegasse a Charleston antes deles, seria o primeiro navio a aportar vindo da Inglaterra em vários meses e sua carga traria um alto lucro. A tripulação sabia que as bermudas estavam apenas a uns doze dias de distância de casa, assim as ilhas seriam o sinal do quase fim da viagem. No dia seguinte, 8 de dezembro, perto do meio-dia uma voz bradou do topo do mastro principal. Terra à vista. A bom bordo. Do convés nada se avistava. Brandon deu uma olhada ao relógio e lançou o fato no diário de bordo, mantendo porém o curto. Curso até que as ilhas estivessem completamente à vista. Depois, deu a ordem longamente esperada de orçar o navio para a última etapa para casa. O Flaidwood pulou e carcaviou para o novo rumo, parecendo esforçar-se para diante enquanto os homens se lançavam ao cordame e desfraudavam até sua última polegada de vela para captar as brisas do sul. Uma semana antes do Natal, após mais de um mês e meio no mar, entraram na Baía de Charleston. À vista de terra eles içaram flâmulas, sinalizando que o Flaidwood estava chegando ao porto. Ritter enrolou-se num capote e subiu, para sua primeira olhada à nova pátria. A primeira visão que teve do continente foi uma neblina azulada no horizonte e teve de entrecerrar os olhos para identificar isso como terra. Ao chegarem mais perto e finalmente conseguirem perceber o lineamento da costa, ficou bem claro que haviam chegado algumas milhas ao norte da Baía de Charleston. Brandon trouxe o navio vários pontos a bom bordo para corrigir a direção, o que os levou a formar um ângulo com o litoral para o canal principal, e Ritter teve uma ampla visão panorâmica do que viria a ser a sua nova pátria. Pelos livros que lera e as pessoas que ouvirá, formaram uma imagem mental de uma sombria colônia, achaparrada em meio a um pântano costeiro coberto de vapor. Ficou espantada ante a água límpida e azul, que ondulava abaixo da proa do navio e as praias de areias brancas que se alongavam por quilômetros. Por trás delas, grandes florestas de mangues e ciprestes, choupos e carvalhos, estendendo-se por léguas infindáveis na distância. Quando finalmente entraram na Baía, ela perdeu fôlego ante a opressiva beleza da cidade caiada de branco que se expandia à sua frente como um punhado de pérolas brancas na praia iluminada pelo sol. Um forte em de troncos numa pequena ilha arenosa erguia-se a este bordo do porto. As velas foram recolhidas e outros preparativos foram feitos para levar o navio a seu ancoradouro. Quando Fleetwood venceu a derradeira milha para casa, Ritter viu um grande ajuntamento que se formara no cais. Quase assustada, deu-se conta de que entre a multidão deveriam estar o irmão de Brandon, seus amigos e sua noiva. Sentiu seu coração gelar ao pensamento de enfrentá-los e ela voou para baixo para fazer-se tão apresentável como pensou que convinha a esposa de um comandante. Vestiu-se cuidadosamente envergando um vestido de lã cor-de-rosa e um casaco à moda dos uçardos, enfeitado com fitas e alamares de seda. Sua apreensão aumentou enquanto se preocupava com os cabelos, finalmente ergueu-se cobrindo-os com um chapéu de mim escuro. Afinal, estava pronta, sem nada mais a fazer, sentou-se na familiar cadeira junto do fogão agora frio, fitando o ambiente escuro da cabina, as mãos apertadas dentro do regalo de peles. O medo a percorria, agitando-lhe os nervos, e sua compostura tornou-se uma simples questão de pura decisão. Decisão Sentiu o navio Ranger de encontro ao cais e alguns momentos depois se sobressaltou quando Brandon abriu a porta e entrou na cabina. Seus olhos deslizaram sobre ela, e impassível caminhou até a escrivaninha. Retirou os livros de bordo, amarrou-os com uma fita, e depois, mexendo na gaveta, de lá tirou uma garrafa de brande. Mordendo o lábio nervosamente, ela se levantou e foi pôr-se de pé ao lado dele, que se servia de uma generosa dose. Olhou-a de Relance, serviu-se de outra dose que engoliu antes de depositar o copo na escrivaninha. Sentindo a necessidade de fortalecer-se contra o que a aguardava, ela pegou o copo e o estendeu para ele. O rapaz ergueu o sobrolho, em dúvida, porém ela ficou afitá-lo até que afinal ele lhe serviu uma boa dose. Imitando seus modos casuais, Ritter levou o copo aos lábios e o despejou de uma só vez. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ela ficou ofegante, tentando respirar direito contra aquele fogo asfixiante, que queimava seu estômago. Respirou com dificuldade e tossiu, pensando que nunca voltaria ao normal. Por fim sentiu-se capaz de respirar fundo, à medida que o fogo ia diminuindo. Ergueu para Brandon os olhos cheios d'água e acenou valentemente Pronta Agora, a expressão dele era divertida, para enfrentar o que viesse. Mesmo a multidão que esperava no cais. Brandon colocou os livros debaixo do braço, repus no lugar a garrafa e pondo-lhe a mão nas costas, guiou-a pelo convés, para onde os aguardava o grupo de pessoas. Amparando-a, subiu a prancha ao seu lado. Os olhos dele se encontraram brevemente, antes que ele lhe oferecesse o braço, e Ritter, com uma respiração funda, deixou que a dirigisse. Quando desceram, um casal se separou da multidão e apressou-se ao seu encontro. O homem era tão alto quanto Brandon, porém mais magro. Não havia como enganar-se, era enorme a semelhança com o irmão. E a mulher, alta, saudável, lindamente loura, era sem dúvida a noiva. Seus olhos castanhos pareciam cheios de felicidade. Ao chegarem mais perto, ela correu para pendurar-se em Brandon e beijá-lo mais longa e amorosamente do que seria apropriado para casais, mesmo noivos. Ele suportou suas demonstrações de braços caídos, visivelmente determinado a não fazer concessões a seus avanços, e lançou um olhar de esguelha esposa, que observava a cena já bem irritada. Luísa olhou-o no rosto por um momento um tanto perplexa por sua frieza, depois, pegando-lhe um braço, apertou-o de encontro ao peito. Finalmente voltou-se e com um olhar glacial de avaliação varreu Ritter. As duas mulheres se fitaram por um momento com mútua e imediata hostilidade. Ritter via dentro de si a mulher segura, educada, experiente, à vontade com os homens e determinada em seus objetivos, ao passo que Luísa via uma jovem linda, mal entrada no pleno desabrochar da mocidade, a qual ela própria, em breve, diria adeus. Cada mulher viu na outra as coisas que mais temia e no primeiro momento do encontro se tornaram inimigas. Luísa completou sua calculada avaliação e tornou-a virar-se para Brandon. — E o que é isso que você trouxe, meu querido? — perguntou. — Alguma pobrezinha das ruas de Londres? Seu tom de voz estava cheio de insinuações. Com o olho apurado, Jeff chegará às suas próprias conclusões e abafou um risinho quando Brandon deu a resposta. — Não, Luísa — disse com voz firme. — Esta é Ritter, minha esposa. Luísa ficou sem ar, de olhos arregalados, e teria caído se não estivesse ainda agarrada ao braço de Brandon. A cor fugiu de suas faces e ela ofitou o boquiaberta. Brandon apressou-se, esperando evitar a tormenta. — Ritter, este é meu irmão Jeffrey. — Jeff e minha esposa. — Sua esposa? Luísa gritou, furiosa, recuperando a voz. — Você quer dizer que se casou com essa cadelinha? Ignorando sua explosão, Jeff sorriu largamente e tomou a mão de Ritter nas dele. Curvando-se e estreitando-as, falou. — Tenho o maior prazer em conhecê-la, senhora Birminga. — Ritter lhe devolveu o sorriso, e já o tomando como futuro aliado, murmurou. — Estava ansiosa por conhecê-lo, Jeff. — Brandon falou-me muito de você. Jeff lançou um olhar de dúvida ao irmão. — Bem, conhecendo como conheço eu. — Você, seu desgraçado. Luísa estava sufocada. — Deixou-me ficar aqui à toa, confiando em suas falsas promessas, enquanto você, o grande machão, vagabundiava pelas ruas de Londres. O punho cerrado fez brilhar um anel de pedras preciosas em frente dos olhos dele. Deixou-me à espera, enquanto velejava pela última vez, para depois voltar e... — Presentear-me com sua esposa. — Você apresenta essa sujeita para ocupar meu lugar depois de brincar com meus sentimentos. — Maldito, maldito. E agradou muito a seu irmão. Ali está ele, tagarelando e rindo com cinismo, como se ele próprio tivesse planejado tudo isso. Deu um passo em direção a Ritter, olhando-o afriamente. Sua voz parecia humiado. — Você também, sua prostituta, em que bordel ele a encontrou? Ou melhor, em que berço? Você roubou o noivo de outra. Avançou outro passo, enquanto Ritter a olhava, e vejam só, tão jovem, tão gentil. Espertalhona é o que você é. — Deve ter se deitado na cama dele com alegria, sua prostituta pretenciosa. Luísa ergueu o braço para bater, porém viu-o agarrado pela mão de Brandon. Ele a fez virar-se e segurou-a pelos ombros, quase a erguendo do chão. — Fique avisada, Luísa, declarou lentamente. — Ela é minha esposa e carrega meu filho. — Procedi mal com você, é verdade, assim descarregue sua vingança em mim, mas nunca, jamais toque nela. A palidez de Luísa aumentou e era evidente o medo em seus olhos. Brandon a soltou e se pôs entre as duas, mas não havia necessidade, Luísa agora estava amedrontada. — Seu filho! Ela respirou com dificuldade. Seus olhos passaram por ele e pousaram em Ritter e na sua barriga arredondada, como se o notasse pela primeira vez. Ela se afastou um pouco, silenciosamente jurando vingar-se da rival. — Agora que nos tornamos o centro das atenções aqui no cais, sorriu Jeff, podemos ir para a carruagem? Olhou para a loura. — Luísa, minha velha, quer ir conosco até a Artaven ou devo dizer a James que a deixe em Oakley. Ela lhe lançou um olhar nada agradável, depois se voltou para Brandon e sorriu docemente. — Tem de parar em Oakley, querido. Planejei um chá gostoso para nós. — Ergueu para ele uns olhos mormacentos. — Naturalmente você não me desapontará. — Eu insisto. Jeff relanciou um olhar entre eles e viu Brandon franzir as sobrancelhas para a mulher. Sorrindo maliciosamente, o irmão mais jovem puxou Ritter de trás de Brandon e piscou para ela enquanto falava com Luísa. — Diga-me, Louie, o convite inclui o resto dos birminga, ou é um assunto particular? — Tenho certeza de que minha cunhada não está ansiosa por ficar muito tempo separada do marido. O olhar de Luísa para ele era cheio de fúria. — Mas claro... — Claro, querido. Ela arrulhou docemente. — Estão todos convidados. Tenho certeza de que a menina apreciará um pouco de leite quente em seu estado. O sorriso de Jeff se aprofundou, enquanto se inclinava para tocar com o dedo o regalo de peles de Ritter. — Gosta de leite quente, senhora Birmingham? — Sim, ela replicou com suavidade, a sorrir-lhe. O encanto dele já a conquistara. — Mas na verdade prefiro chá. Jeff virou-se para Luísa e seus olhos brilhavam. — Creio que chá será mais apropriado após tão longa viagem, não acha minha cara? Luísa o fitava com um brilho venenoso no olhar. — Claro, naturalmente, querido. — Devemos fazer tudo para agradar a nova hóspede de sua casa, respondeu, enfatizando que considerava um arranjo temporário. — A garota pode ter tudo o que deseje. Jeff riu agradavelmente e disse. — Ora, querida Luísa, parece-me que ela já tem tudo o que possa desejar. Luísa afastou-se dele no acesso de ira, e Brandon lançou um olhar de advertência a Jeff que sorrindo de alegria, deu-lhes as costas e galantemente ofereceu o braço a Ritter, dizendo. — Venha, senhora Birmingham. — Devemos ter cuidado com o seu estado e estou certo de que se sentirá muito mais confortável na carruagem, verá. Enquanto ia abrindo passagem para ela através da multidão, enchia-a de perguntas, usando sempre e sempre a mesma forma, de se dirigir a ela, que tanto enfurecia Luísa. — Senhora Birmingham fez uma boa viagem? — O Mar do Norte costuma ser muito tempestuoso nesta época do ano, não é mesmo, senhora Birmingham? Luísa o seguia, pendurada ao braço de Brandon. Seus olhos se haviam estreitado e a raiva fervia de novo, pois quando atravessavam a massa de povo, o ar zumbia de comentários cochichados, e ela sabia que a notícia se espalharia como fogo sobre o casamento de Brandon, e portanto, o fim de seu noivado. Brandon, que outrora andara impertigado de braço dado com Luísa pelas ruas da cidade, agora achava dura de suportar a familiaridade pegajosa da mulher e também não provava aberta a homenagem de Jeff à sua esposa. Sabia que o irmão havia desaprovado calorosamente Luísa como cunhada e agora se divertiria até o fim. Concentrou-se na pequena e esbelta silhueta de sua mulher, observando suas saias a ondular airosamente à sua frente, e seus olhos brilharam. Com grande aprumo Jeff encaminhou Ritter até a carruagem e ao sentar-se propositadamente ao seu lado, o olhar irritado do irmão cruzou com o seu calmo e determinado. Brandon ajudou Luísa a sentar-se e ocupou o único lugar restante, ao lado dela. Ela imediatamente se pôs bem junto dele e, como por acaso, descansou o braço em sua coxa, claramente querendo demonstrar sua intimidade com ele. Com os lábios rígidos constrangido, Brandon cruzou os braços e ficou sentado ali duro e formal, olhando para sua frente, desejando ajuda do irmão. Ritter olhou de soslaio para o colo do marido e a mão possessiva que o ocupará e em seguida ergueu os olhos para o rosto dele para ver sua reação. Seu olhar foi captado por Luísa e um sorriso torceu os lábios da mulher. — Diga-me, querida, perguntou recatadamente. Brandon lhe falou a nosso respeito? — Falou sim, murmurou Ritter. E antes que ela pudesse ampliar a declaração Luísa a interrompeu, erguendo umas sobrancelhas zombeteiramente. Mas naturalmente ele não lhe contou tudo a nosso respeito. Voltou-se para Brandon, sorrindo afetadamente e pestanejando. — Certamente você não lhe disse tudo, querido. Espero que não tenha ido tão longe. Uma bofetada não teria machucado tanto. Um peso súbito caiu sobre o coração de Ritter ante essa crua insinuação, deixando-a confusa. Baixou os olhos e mil pensamentos lhe cruzaram o cérebro. Absolutamente não havia pensado nisso, que Brandon e a mulher tivessem sido amantes. E embora ela carregasse seu nome e seu filho, era ela a intrusa, não Luísa. Ele não dissera, antes, que a seus olhos ela não passaria de uma criada? Mordeu o lábio trêmulo e alisou a pele do regalo com a mão que tremia. Sua reação foi observada pelos dois homens. Tremeram os músculos da face de Brandon. Jeff inclinou-se para frente com um sorriso forçado e raiva nos olhos. — Apesar do que você disse, minha cara Luísa, nossa Ritter ostenta a prova do amor de Brandon. Olhou firmemente nos olhos da mulher, que se afastou um pouco de Brandon. Brandon, ligeiramente envergonhada por ter sido tão rebaixada. Brandon permaneceu calado, satisfeito por ter o irmão posto Luísa no devido lugar. Pondo sua mão sobre a de Ritter, deu-lhe Jeff um leve aperto de solidariedade. Porém ela olhou para longe, pela janela da carruagem, lutando contra as lágrimas que teimavam em aparecer. Viu George aproximar-se da carruagem e conseguiu dar-lhe um trêmulo sorriso quando ele chegou à portinhola. Ele arrancou o boné e lhe devolveu o sorriso. — Ora, por Deus, madame, estão uma beleza assim todos arrumado. Até parece que vocês fazem o sol brilhar mais. Ela acenou seus agradecimentos e o abençoou com um carinhoso olhar. Luísa os observava ironicamente. Não podia enganar-se com a forma com que o criado olhou para sua senhora e sentiu uma apunhalada de amargura e inveja de que esse homem, tão valorizado por Brandon e em quem ele tanto confiava, mostrasse por Ritter o que nunca lhe dera. Agora ele até a ignorou por completo, enquanto se voltava para Jeff. — E o senhor, senhor Jeff? Parece preparado para a luta com um par de gatos selvagens. Jeff riu e lhe devolveu na mesma moeda. — Seu velho e sarnento lobo do mar, sabe que você me perturba com sua brilhante sapiência? Apertou vigorosamente a mão do velho e trocados os grassejos, o criado falou a Brandon. — Temos as bagagens na carroça, comandante, e Luke e Ethan querem botar essas mula para caminha antes que caiam dormindo. Com sua permissão, a gente gostaria de começar. Brandon acenou que sim. — Diga a James que venha para seguirmos imediatamente. — Vamos deixar Miss Wells em Oakley e possivelmente gastaremos lá alguns minutos. — Se sentir falta de nós, continue para casa. — Tá bem, comandante, replicou George. Lançou a Luísa um simples olhar antes de pôr-se a caminho. O negro idoso retrocedeu um momento depois para levantar a trava dos estribos. Subiu para seu assento e, dando estalos com a língua, despertou os cavalos de seu cochilo ao sol quente e o sacudiu num trote vigoroso, afastando-se das docas. Estava silencioso o grupo dentro da carruagem. Comentários ocasionais eram feitos quando alguma coisa interessante era apontada a Ritter, e ela, tentando não pensar, mantinha a mente ocupada observando a cidade à medida que a atravessavam. Estava admirada ante a elegância das grades de ferro e das construções de alvenaria, e pelas propriedades retiradas que pareciam em abundância por trás de altos muros. Adiantaram-se para Oakley sem mais disputas entre os passageiros. Quando a carruagem chegou em frente da casa da fazenda, Jeff fez menção de erguer-se para continuar seus cuidados para com Ritter. Mas encontrou pela frente um robusto cotovelo que o enviou de volta a seu assento. Assento Brandon levantou-se e, tomando a mão de sua mulher, desceu e a ajudou a sair da carruagem. Os olhares se encontraram brevemente antes que ela desviasse o seu, e ainda segurando-lhe a mão, ele a colocou firmemente em seu braço e a levou para casa, deixando Jeff a resmungar com a tarefa de ajudar Luisa. Relutantemente segurou-lhe o cotovelo enquanto o seguiam. Ao entrar viram que o mordomo já receberá o casaco e o regalo de Ritter, que ela estava sendo levada para o salão por seu marido, que lhe colocará na cintura a mão possessiva. Com um sorriso Jeff se juntou a eles, deixando que Luisa fosse ajudada pelo criado. Olhando fixamente para suas costas, a mulher deu ordem para que fossem servidos chá e alguns salgadinhos, depois o seguiu. Brandon acomodara Ritter num canto do sofá e sentou-se, com o braço por trás dela nas costas do sofá, não deixando espaço para o irmão. Jeff não estava em absoluto aborrecido com a situação, pois fora bem-sucedido em aguilhar Brandon para que desse proteção à esposa, e ficou de pé diante deles conversando a respeito da viagem. Enquanto se dirigia ao bar, Luisa fez uma pergunta a Brandon. — O de costume, querido. — Sei exatamente como prefere, disse afetadamente. Ritter cruzou as mãos no colo e baixou os olhos para elas, não se sentindo particularmente à vontade no momento. Luisa procurou ferir mais fundo enquanto preparava a bebida. — Tem muito que aprender a respeito de seu marido, minha querida. — É muito sensível em seus gostos. Olhou intencionalmente para Ritter. — Prefere que suas bebidas sejam misturadas suavemente, o que requer alguma experiência. — Eu poderia ensinar-lhe muito a respeito de suas aversões. Sorriu maliciosamente e de seus prazeres. Sem ser convidado, Jeff juntou-se à conversa. — Você deve mesmo ter muito a ensinar, Luisa querida, mas nada que eu julgue apropriado para uma jovem esposa. Ela o fixou e foi entregar a bebida a Brandon, ficando de pé por trás do par sentado, onde poderia contemplar Ritter de cima para baixo sem ter de enfrentar-lhe os olhos. Jeff a substituiu no bar e serviu-se de uma liberal dose de bourbon. — Necessitará de muita experiência para fazer feliz seu marido, ronronou Luisa. — Sei disso muito bem. — É uma pena que seja tão jovem e inexperiente. As mãos de Brandon se moveram para os ombros de Ritter e com o polegar ele de leve lhe acompanhou a linha do queixo, e gentilmente lhe acariciou a orelha. Admirada por sua atenção para com ela na presença da mulher, Ritter ergueu os olhos para seu rosto. Os macios pelos de seu chapéu roçaram a mão dele, e ele os acariciou de leve. Do ponto de vista de Luisa isso parecia uma troca amorosa. Olhou os carrancuda, atacada de inveja, e desejou separá-los. Ao erguer os olhos viu Jeff a mirá-la fixamente. Ele sorriu o zombeteiro, e acenou saudando-a enquanto erguia o copo, depois bebeu-o lentamente. Entrou uma jovem negra a quem Brandon cumprimentou chamando-a de Lulu. Ela serviu a ligeira refeição. Luisa sentou-se em frente a eles para continuar a atormentá-los e ergueu uma sobrancelha ao ver Ritter mexer o seu chá. Diga-me, querida, há quanto tempo conhece Brandon? A xícara bateu no pires, traindo sua perturbação, e Ritter e Oga a depositou na mesa ao lado, cruzando no colo as mãos trêmulas. Brandon estendeu sua mão grande sobre as dela e as apertou de leve, tranquilizadoramente. Ela ergueu os olhos para a mulher. Conheceu na primeira noite em que chegou a Londres, Miss Wells murmurou. Luisa estudou, baixando as pálpebras indolentemente sobre os olhos castanhos. Teve a sombra de um sorriso. Tão cedo? Mas claro, deve ter sido. De que outro modo já estaria com a gravidez tão adiantada? Há quanto tempo está casada? Casada. Brandon sorriu ligeiramente para sua ex-noiva, enquanto suas mãos aconchegavam mais Ritter de encontro a ele. O tempo suficiente, Luisa, respondeu em lugar da esposa. A mulher relanciou os olhos de um para o outro e achou que Ritter estava pálida. Continuou dirigindo a ela suas perguntas. Mas de que modo o conheceu, querida? Penso que seria extremamente difícil para uma moça inglesa de boa família conhecer um americano, comandante de um navio. Erguera uma sobrancelha ao acentuar as palavras de boa família como se na realidade duvidasse do fato. Por um momento Brandon a olhou friamente, depois um pequeno sorriso apareceu e ele respondeu calmamente. Ritter e eu nos encontramos através dos esforços de Lord Hampton, Luisa, um grande amigo de minha mulher. Ele queria que nos conhecêssemos e ameaçou-me com terríveis consequências se eu recusasse. Ele é o que você chamaria um casamenteiro de sorte. Um velho cavaleiro muito teimoso. Ritter virou-se para Brandon. Não dissera mentira e fizera tudo parecer absolutamente natural, livrando-a do constrangimento de todos virem a saber dos fatos mais embaraçosos. Sorriu para ele, satisfeita com sua resposta e como se o bebê se desse conta de seu prazer, moveu-se de repente. Os olhos dela se arregalaram de surpresa e notou que Brandon também sentirá o mesmo. Quando o sorriso dele se alargou por todo o rosto. Curvou-se para ela e seus lábios lhe roçaram a orelha, fazendo com que todos os seus nervos formigassem. É mesmo levado, não é, querida? Ele murmurou carinhosamente. Luisa estava transtornada com esse exibicionismo de Brandon com a esposa. Que foi que disse, Brandon? Perguntou em tom imperativo. Parece Luisa, e Jeff piscou o que não é da nossa conta. Mas acho que o bebê aprova o jogo. A observação não teve sentido para Luisa. Confusa, olhava entre os dois homens que trocavam olhares divertidos em fraternal entendimento. Não era a primeira vez que eles se comunicavam entre si sem que ela nada entendesse, e ser posta a margem a deixava furiosa, especialmente agora, quando aquele pedacinho de garota parecia saber o que o cunhado queria dizer. Porém ela saberia manejá-la. Brandon, querido, gostaria de outro drink? Ele recusou, e a mulher então olhou para Ritter. Espero que não se importe se trato seu marido pelo nome de batismo, querida. Afinal de contas conheço-o há tanto tempo que nem pareceria direito chamá-lo de outra forma, e nós íamos casar-nos. Ritter virou para Luisa o seu sorriso, sentindo-se confiante agora. Não vejo razão porque não devesse permanecer amiga da família, Miss Wells replicou suavemente. E por favor, esteja à vontade para visitar-nos sempre que deseje. Jeff deu uma risadinha, deliciado. Bem, Luisa, creio que a garota pode ensinar-lhe algo das boas maneiras de uma perfeita anfitriã. Pena se não pode apreciar as lições. Luisa ergueu-se de um pulo e o fitou raivosa. Quer, por favor, manter fechada essa boca suja e evitar mostrar o quanto é estúpido? Falou com desprezo. Brandon riu enquanto acariciava o ombro da esposa. Meu caro irmão, terá de lutar por sua vida se continuar com essa implicância. Já esqueceu o temperamento de Luisa? Comentou ele. Não, Brandon, mas aparentemente você esqueceu. Se continuar a mimar sua mulher na presença de Luisa, você é que será arranhado. O irmão mais velho riu baixinho, bem-humorado, e quase pesarosamente retirou o braço que rodeava Ritter, depois levantou-se e disse. Na verdade devemos ir-nos, Luisa. A viagem foi muito cansativa para Ritter, e ela está ansiosa por instalar-se. Eu também estou ansioso por chegar à casa. Agradeceu-lhe pela rápida refeição e então, dando a mão a Ritter, ajudou-a a erguer-se do sofá enquanto Jeff esvaziava seu copo. No vestíbulo, ajudou-a a colocar o casaco e segurou-lhe o regalo enquanto ela abotoava o casaco. Luisa observava essas atenções sentindo-se mal, sabia que fora preterida. Seguiu-os, embaraçada em achar palavras para continuar a atormentar a jovem. Brandon ajudou Ritter a subir a carruagem que esperava e fez uma despedida polida enquanto Jeff subia e se sentava em frente à cunhada, deixando para Brandon o espaço ao lado dela. Quando a carruagem se afastou, Luisa ficou de pé na varanda, nas sombras da tarde que terminava, enquanto os via se distanciarem. Na estrada, Jeff e Brandon conversavam com real espontaneidade e logo se via que os dois irmãos se entendiam de uma forma não encontrada em amizades comuns. Enquanto os cavalos os levavam na tarde calma, eles renovavam o companheirismo de toda a vida. Brandon mostrou a Ritter um largo marco quadrado de pedra que indicava o limite de sua propriedade e ela se esticou na esperança de avistar a casa pelas janelas da carruagem. Nada havendo a não ser floresta sem fim, olhou, admirada, para Jeff que a observava sorrindo. Falta ainda algum tempo para chegarmos, informou. Temos ainda perto de dois quilômetros pela frente. De olhos arregalados, ela se voltou para Brandon. Quer dizer que você é dono disso tudo? Seu gesto abarcava tudo o que via. Brandon acenou lentamente e Jeff sorriu. Você nem sabia no que se metia ao casar-se com um Birmingham, irmãzinha. De repente Brandon apontou. Lá está a Artáven. Ela olhou para onde ele apontava, mas apenas teve um vislumbre de uma névoa de fumaça acima dos topos das árvores a alguma distância da estrada. Acima do ruído das rodas e dos cascos ela podia ouvir o som de vozes alegres. Aproximavam-se de uma alameda demarcada por enormes carvalhos. A carruagem fez a curva na alameda e ela ficou quase sem fôlego pois, ao fim dela, havia um casarão como jamais vira igual. Imensas colunas dóricas sustentavam o telhado ao nível do topo dos carvalhos e serviam de suporte para uma ampla varanda do segundo andar. Do centro dessa varanda pendiam enormes galhadas de grandes antílopes das florestas. Ambos os irmãos sorriam do seu espanto. E ela se dava conta de que ali era o lugar onde criaria o filho que trazia dentro de si e com grandes esperanças. Recostou-se, cheia agora de um calmo contentamento e de nova confiança no futuro.